Bom, fala pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui bem curtinho pra explicar um pouco pra vocês o que que tá rolando nessa treta aí do Lula com o presidente do Banco Central e aí cada um tira suas conclusões, entendeu? Eu acho que os dois lados estão errados, inclusive o Lula, tá? Como eu digo sempre, a gente tem que cobrar os governantes Mas primeiro a gente tem que entender o que tá acontecendo, né? Aqui, segundo as matérias, né, o Lula volta a criticar o presidente do Banco Central por causa da taxa de juros, né, que tá atualmente em 13,75, né, a taxa da Selic O que que acontece? O Banco Central, ele se tornou independente em 2021 no governo do Bolsonaro, ele sancionou a lei em que o Banco Central é independente Então o Lula não pode mandar esse cara embora, o Lula não pode fazer nada porque ele é o presidente do Banco Central, então o governo federal não tem mais autonomia sobre o Banco Central Só que os juros, pessoal, é o seguinte, os juros geralmente eles sobem quando a inflação tá alta Então quando a inflação tá alta, se aumenta a taxa de juros pra tentar controlar a inflação geralmente é assim, tá, que funciona Só que acontece o seguinte, se a gente pegar o mapa aqui do mundo e taxa de juros e inflação, que nem vocês podem ver, ó o Brasil tá com uma taxa de inflação de 6,47 e nós temos a maior taxa de juros do mundo sendo que outros países com inflações maiores, que nem aqui em segundo lugar a Turquia com uma inflação de 84%, a taxa de juros deles tá em 9 bem abaixo da nossa, que tá em dois dígitos se você pegar um país que tá mais parecido com a gente, que nem a Índia, ó a taxa de inflação da Índia tá em 6,77 enquanto que a taxa de juros, 6,25 então, baseado no planeta e no mundo de acordo com a nossa taxa de inflação, a nossa taxa de juros era pra estar na casa dos 6 abaixo dos 7%, mas ao contrário disso, nós estamos com a maior taxa de juros do planeta e quando você tem altas taxas de juros, que nessa matéria aqui da economia da Globo explica isso prejudica o desenvolvimento do país tanto as pessoas, que é o cidadão comum, que é o consumidor, quanto as empresas porque aí fica difícil pra você comprar, pra você investir e até pro governo federal fazer alguma coisa fica difícil porque ficam taxas de juros extremamente altas então dificulta vários tipos de negociação o que começa a gerar recessão no país agora, o que o Lula tá argumentando, que ele tá cobrando essa briga, pessoal é porque é o seguinte esse ministro, esse presidente do Banco Central esse Roberto Campos, Neto ele foi indicado pelo Bolsonaro e ele é bolsonarista tanto que ele fez campanha pro Bolsonaro ele pediu voto pro Bolsonaro e quando ele foi votar, ele foi votar de camisa amarela a pedido do Bolsonaro então, ele é um bolsonarista essa semana ele foi flagrado no celular, acho que é do Ciro Nogueira, se eu não tô enganado que ele ainda tá, mesmo estando no governo Lula ele ainda tá num grupo chamado Ministros do Bolsonaro e aqui tá o nome dele, Roberto Campos, do Banco Central então ele continua num grupo de ministros do Bolsonaro que é um grupo de bolsonaristas ainda atuando como se ele fosse o ministro do Bolsonaro então, o que o Lula tá argumentando, pessoal é que talvez esse presidente do Banco Central esteja mantendo os juros altos justamente pra provocar uma recessão pra causar aquele desgaste no governo Lula pra prejudicar o governo Lula pra eles manterem aquela narrativa, tá vendo? na época do Bolsonaro era melhor, era madinho, não sei o que então, é bem provável isso tanto que eu já falei aqui no canal num desses vídeos de política que eu faço que os bolsonaristas é uma seita tão forte, o bolsonarismo que eles são capazes de prejudicar o Brasil todo gerar uma recessão só pra poder desgastar o governo Lula e tentar trazer o Bolsonaro de volta ao poder ou algum outro bolsonarista a verdade é essa então, é exatamente isso que tá acontecendo porque se você comparar as taxas de juros com relação à inflação no resto do mundo aqui, ó não tem sentido o Brasil ter a maior taxa de juros do planeta um dos argumentos dos economistas eles falam aqui de alguns pontos que podem ser os motivos que a taxa de juros se mantém alta aqui nessa matéria do G1 quem quiser é só digitar aí no G1, tá? os motivos seriam a tendência de alta de juros em economia desenvolvida que é mentira nós vimos que economia desenvolvida a taxa de juros é baixíssima aqui, ó o Japão, por exemplo aqui o último da lista, ó a taxa de juros dele é menos 0,10% Estados Unidos a taxa de juros tem 4% sendo que a inflação americana tá maior que a nossa, ó 7,70% então isso aqui não faz sentido ó a volatilidade do câmbio também não faz muito sentido isso a inflação ainda está acima do teto da meta ué, os bolsonaristas não falaram que o Paulo Guedes controlou a inflação que era o melhor ministro da economia do mundo agora eles veem que esse papinho que a inflação, apesar de estar baixa, está acima da meta porque a meta que eles estabeleceram acho que é 5% e a nossa está em 6,47% mas também não faz muito sentido e as incertezas fiscais que existem no país na verdade o Haddad já vai propor aí segundo ele no primeiro semestre, né uma reforma fiscal então não tem tanta incerteza assim como eles dizem, entendeu? na verdade não faz muito sentido agora o problema é que quanto mais o Lula critica mais o dólar sobe, né porque você começa a assustar o mercado nessa crise entre governo federal e banco central aí mais pressiona mais o dólar sobe mais aumenta a inflação e mais o Lula está dando munição para esse cara manter a taxa de juros alta então eu acho que o Lula não devia ficar falando muito disso porque ele prejudica o mercado que nem por exemplo o dólar o dólar já tinha abaixado a menos de 5 reais aqui no dia, na quinta-feira mas cada vez que o Lula fala o dólar volta a subir aqui agora o dólar está em 5,20 então não é uma boa, entendeu? ficar publicamente criando essa guerrinha eu queria que as pessoas pressionem o banco central porque você pode estar dando um tiro no pé agora quem está certo? o Lula ou o cara? porque o cara propositalmente a impressão que a gente tem é essa que ele está mantendo a taxa de juros alta de propósito a maior do mundo só para causar uma recessão e prejudicar o governo Lula para causar um desgaste nem que isso vá ferrar empresas, pessoas, trabalhadores a economia do país todo dane-se o importante é acabar com o PT e com o Lula para o Bolsonaro voltar é isso que está acontecendo agora o Lula também está errado em ficar falando ou ficar comprando briga, entendeu? porque realmente quanto mais ele fala mais ele prejudica o mercado infelizmente o mercado é uma coisa que existe no Brasil e no mundo então não é um bom negócio você gerar uma crise por causa de uma treta com um bolsonarista retardado eu acho que o que eles tinham que fazer era usar os meios legais através do Senado para acusar esse Campos Netos aqui de negligência ou de incompetência porque ele está mantendo propositalmente os juros altos e aí sim dentro dos meios legais e democráticos o próprio Senado tinha que tomar alguma providência tá bom? mas é isso que está acontecendo pessoal essa é a tretinha que está acontecendo só por causa que é o Lula que é o governo o cara mantém a taxa de juros como a mais alta do mundo inclusive o título da matéria é esse daqui se vocês quiserem ver aí o Brasil tem os maiores juros reais do mundo os maiores tá vendo? isso pode gerar uma grande recessão no Brasil só porque o governo é o Lula opinia aí vocês acham que o Lula está certo comprando essa briga? ou vocês acham que como eu que o Lula não deveria se meter nisso mas usar os meios legais os Senados a bancada do PT o que vocês acham? comentem aí paz a todos